No episódio anterior, paramos em São Félix. Agora a gente segue para Mateiros. Vem junto! Vem junto! A gente saiu hoje de manhã cedo lá do enfevedouro bonitizinho. Corremos 4K, chegamos aqui no Encontro das Águas. Aqui também tem o enfevedouro, o Encontro das Águas. O Rio Formiga é alimentado por vários fervedores e um grande responsável pelos cenários translúcidos de Mateiros. O Encontro das Águas. O Encontro das Águas. Partindo para a Ponte Alta, resolvendo tupir as margens do Rio Novo, onde existe uma comunidade que tem acomodação para acampamento. Partindo para a Ponte Alta, resolvendo tupir as margens do Rio Novo, onde existe uma comunidade que tem acomodação. Partindo para a Ponte Alta, resolvendo tupir as margens do Rio Novo, onde existe uma comunidade que tem acomodação.